Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Três paraquedistas do exército caíram numa área residencial do Rio. Eles perderam o controle por causa de uma rajada de vento. Um deles atingiu a fiação, mas não se feriu. Temporais deixaram ao menos 100 mortos na República Democrática do Congo. Houve enchentes e deslizamentos de terra. Casas ficaram submersas e estradas foram destruídas. A Rússia voltou a atacar Kiev com drones, segundo o governo ucraniano. Nesta quarta, o Papa pediu que os católicos gastem menos no Natal e doem dinheiro para a Ucrânia. O Procon notificou a empresa responsável pela maior roda gigante da América Latina, recém-inaugurada em São Paulo. Houve falhas no funcionamento e filas de até quatro horas. Câmeras flagraram duas onças e um gato mourisco ameaçados de extinção numa área de proteção ambiental no Rio. Tatus também foram filmados. Mais notícias você acompanha em nossa programação. A Rússia é um gato à Ucrânia.